Vamos combinar, né? 2020 não tá pra brincadeira não, né? No começo da semana nós fomos surpreendidos com a notícia de que uma gigantesca nuvem de gafanhotos ia gigante mesmo, tá? Que nesse momento está na Argentina, pode chegar no Brasil. Mais essa, mais essa. Pra entender um pouquinho mais sobre esse fenômeno, pra saber se isso é normal, né gente? Conversamos com o querido professor Fernando Nol. Vamos assistir. A nuvem de gafanhotos que foi noticiada recentemente, ela aparentemente teve o seu foco inicial no Paraguai, depois passando pela Argentina, espera-se que o próximo país seja Uruguai e muito provavelmente ele passe pelo Brasil sim. Mais especificamente no oeste dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O surgimento dessa nuvem não é uma coisa comum. Nós temos relatos de ocorrência de nuvens de gafanhotos na América do Sul nos anos 40, nos anos 70 e agora novamente nós temos a ocorrência dessa nuvem. Isso está diretamente relacionado com o hábito, o modo de vida desses animais. Esses animais, eles têm um modo de vida solitário, mas quando as condições são favoráveis, ou seja, o aumento do alimento, a diminuição dos predadores naturais, o aumento da temperatura, eles começam a ter um comportamento que nós chamamos de comportamento gregário. Então eles começam a viver um pouco mais próximos. E aparentemente, quanto mais próximos eles ficam, mais isso estimula esse comportamento de começar a viver juntos. E a partir desse momento eles desenvolvem esse hábito dessas nuvens. Então eles começam a se alimentar de forma conjunta e eles fazem essas nuvens que vão migrando em diferentes localidades. Sempre na busca de outras fontes de alimento. Os gafanhotos não são nocivos à saúde humana. De uma maneira geral, são animais que se alimentam sobretudo de matéria vegetal, mais especificamente de plantas. Então obviamente que quando você tem grandes plantações, você tem uma grande disponibilidade de alimento. E esse é o foco deles. Eles não geram nenhum tipo de dano físico direto para a população humana. Apenas indireto pela possibilidade de eles consumirem o nosso alimento e causarem grandes danos às plantações. Sobre o controle dessas nuvens, dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa a respeito disso. O uso de inseticidas, em princípio, seria a única alternativa. Entretanto, o problema é que como esses insetos voam muito rapidamente, a eficácia desse veneno é muito baixa. E na realidade o que a gente acaba fazendo é aumentando o problema que é jogando mais veneno no meio ambiente. E um outro aspecto que eu acho que é importante, a gente entender que essas nuvens, embora possam acontecer na natureza, elas são favorecidas pela influência maléfica que muitas vezes o ser humano exerce no ambiente. Então o uso indiscriminado de defensivos agrícolas elimina basicamente todos os predadores naturais desses insetos. Então na realidade eles conseguem se desenvolver com grande quantidade. E mais uma outra questão é que a temperatura, ela também acaba influenciando. E a gente sabe que o efeito estufa, ele é uma ação primordialmente humana. Então na realidade quando você junta a ausência de predadores naturais com um aumento de temperatura, você cria essas condições. Então na realidade esse é um daqueles problemas que a humanidade acaba pagando pelos seus próprios erros. Fernando, obrigada viu por dar essa explicação pra gente. Nossa, dá uma aflição, não é gente? Nossa, de ver ali ele arrancando com a pá da árvore, aquele monte. Ai meu Deus do céu. Bom, mais essa. Vamos lá. Vamos lá.